Beleza rapaziada, boa tarde, braço, bom dia, boa noite Sei lá que hora que vocês já estão vendo esse vídeo Temos aqui ó, praia grande, coisarada Deixa eu aumentar o vento aqui, tá calor Tá chovendo mas tá calor Vamos Tô com a caminhonete do Marquinhos Nossa, amanhã é chuva Meu Deus Vou lá no O Gil, o Gil, olha O Gil só matando Ele foi carregar no Sombrio, foi lá coletar nas caixas E esqueceu de levar lona e forro e tudo E olha a chuvarada agora Daí tem que ir lá levar a lona pra ele E o caminhon não tá querendo pegar Tô levando um alterador também Montado E o caminhon não quer pegar Chegar lá, tem que fazer o caminhon pegar Tem que abrir a lona, olha Só por Deus É ó a chuvarada Só tinha lavado o caminhonete do Caminhonete E agora batendo de água Tu é doido É praia grande, é chuva, é chuva, é chuva Chuva e movimento Tá agulizado? O que eu ia falar? Eu acho que semana que vem eu tô pra pegar um caminhão Um cara aí que é nosso amigo Coisarado, olha Daí vamos ver se vai dar certo Segunda-feira eu vou lá conversar com ele certinho Pra ver como é que vai ser Pra ver se eu vou ficar no caminhão mesmo Pra ver se eu vou pegar Pra não se acertar Daí Segunda-feira eu guardando rolando Eu já vou tirar a suspensão do VM Quero tirar a suspensão do VM Misturar a minha plaquinha Porque no VM eu não vou trabalhar mais O Todd vendeu Vai mais vai vender Vendeu já na verdade Daí tem que tirar a minha suspensão e a minha plaquinha E eu mais a chuva Aí Daí Daí Botão Que é esse polante Cheio de botão Meu Deus Daí Segunda-feira eu vou lá tirar a suspensão E guardar Daí eu vou falar com o cara Pra ver se der certo Se der certo E se eu pegar o caminhão Daí eu vou fazer uns videozinhos Mostrando o caminhão pra vocês Aí creio que vai dar certo O cara me ligou e tudo Tudo certo pra dar certo Oh my gosh Meu Deus Tu é Deus Tu é Deus Trumno, tu é maravilhoso Maracujá Bananas Tu é maravilhoso Olha isso Eu vou passar logo Tá, tudo é louco. Aqui tem pressão, né? Aqui o piso do troço vai. Por que vai ter que valdear? Chama! Chama! Ah, o Iaquim! O gel com o pin de ferro? Quebra tudo, viu? Quebra tudo, viu? Assim também quebra as pernas, né, cara? Destruiu o cuivéco, cara. Só coisinha novinha, novinha, novinha. Novinha? O pior foi eu, que fui fazer uma viagem no caminhão de chascote e acabei o caminhão. Uma viagem. Aí, ó. Ficou abandonada. Sem motor? Au! Roubaram o motor daqui! Meu Deus! Coitado de chascote. Coitado de chascote. coitado de chascote. Não é Guilherme? Ô Guilherme! Pé de feira? O que que é que tá me chamando? Hã? De o quê? De pé de feira. Meu, cheguei no horário ainda Mas o que é arranque mesmo, Gil? Arranque é, tem que ficar arranjado Arranque? Alternador, é Arranque O Gil é foda Vamos, Guilherme A pista fechou Vambora? Eu quero viajar Vambora? Vambora, vambora Vambora que aquilo Eu tomei já Ah, eu tomei Ah, vou pagar, vou pagar Tô pagando tudo aí Ah, tô pagando tudo Ah, não tinha perdido a carteira? Pense R$5.000 por mês e não paga o café Pago, pago Tem filho desse tamanho? Tu tá devendo R$3.000 e não paga? R$3.000 Paga tu? Chama Chama Ah, não é o pato, cara Não é o câncer Achei, hein? Ah, o Robinho Oh, Robinho Oxe Oxe Oxe, oxe, oxe Eu tô fudindo hoje nessa fada aqui Olha, não bota a música Da direitos autorais Eu não ganho porra nenhuma Olha o Gordinho, ó As cordas verdes Por amor de Deus Será que é o Gordinho ou o Hulk? O Gordinho ou o Hulk? Olá, cadê o Gordinho? O Gordinho tá aí? Não, o Gordinho não É o Hulk? Isso Ah, não é o Gordinho Então vamos embora Não ganho esse Hulk Vamos bater agora? Ou depois? Aí, roga o meu patrão Aí, roga Vamos embora Vamos embora Deixa o maior que tá tendo Tchau Ó, vem uma unidade no meio de nós agora Do baú e quebrou Pra cima Tu não viu isso aí, rapaz? E agora? O prejuízo Ah, rasgou a lona Né, Ricardo? Rasgou a lona agora Aí, ó Quebrou o árvore do Ricardo Não, olha Olha lá, ó Podou tudo Esse mineiro, olha Não, olha lá o tamanho do gaio Quebrou uma árvore Não foi um gaio Meu Deus Aí, ó Tá carregadinha Quem vai botar é o osso hoje, né, mano? Parceiro Parceiro foi viajar assim, né? Bem descansadinho Bem descansadinho Acordou meio-dia assim, né? Você vai doida E aí, meu Deus Arrebentou, ó Foi de murchar os pneuzinhos Agora sobe lá pra tirar o gaio, né, menino? Tudo doido, né? Hã? Tudo doido, né? Ah, tu é doido, moço Olha lá, arrancou um gaio inteiro Vou ver se conseguiu subir Pegada, é certa Pegada, é certa Pegada, é certa Pegada, é certa Ah! Ah! Ah!